Olá amigos do canal Arton Nordestino, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem pessoal, graças a Deus. Pessoal, estamos aqui na casa de Marcílio, Jossélia e família, né? E aí Marcílio, como é que você está, meu amigo? Tudo bom? Tudo bom. Graças a Deus, né? Deu uma chuva boa nesse minutinho. Exatamente. Aproveitei o chima e o estambulho d'água para não estar faltando, né? Para aproveitar, né? É. Aproveitar a água boa para beber, né? Só que a lenha já encharcou todinha aí, lá de fogo. Aqui pessoal, a lenha que ele trouxe, aqui é mais para fazer o fogo no fogão de lenha, né? É, para ir mantendo. Para ir mantendo. Só que acabou levando a chuva, né? Mas quando fizer um sol, né? Aí dá certo, né? Chuva, até depois que fizer, tinha uma madeirinha seca ali, pode tacar ela dentro, que ela irá embora. É. E a aniversariante, Marcílio, a Mariana, que fez o aniversário no dia 18, aí. Hoje é 19, né? É, mas... A gente vai comemorar hoje, pessoal, porque ontem, por conta de muita chuva, né? E aí muitos imprevistos acabou que não dando certo a gente vir ontem exatamente. Mas estamos aqui, né? Tá aqui ela, pessoal. Aqui a Mariana, né? Tudo bom, Mariana? É, tudo bom, Mariana. Graças a Deus, né? Eu vou pegar aqui um presentinho aqui para estar entregando aqui para ela, né? E aí você vai vestir esse presentinho aqui, vai calçar também, tá, Mariana? E aí você... É certo. Aqui, pessoal, esse vídeo é um preparativo, né? A gente vai estar organizando aqui, né? Vamos fazer uma comemoraçãozinha para ela. Aí vamos fazer dois vídeos, os preparativos. E logo em seguida, tá aqui, ó. E logo em seguida... A Mariana pede para a tua mãe te vestir. A gente vai fazer o vídeo cantando os parabéns dela, tá? Vai ser dois vídeos, meus amigos, tá? Esse vídeo aqui é os preparativos. Acompanha o vídeo aí e vocês vão ver o que a gente trouxe aqui, né? Para estar comemorando aqui. Docinhos também, né? Que é brigadeiro, né? E vai dar tudo certo, pessoal. Acompanha o vídeo aí, né? Deixa o seu like, inscreva-se no canal. E vamos lá, eu vou virar aqui a câmera que a gente vai estar organizando aqui as coisas, né, Marcelo? É. Dá certo, né? Dá, nós penduramos aqui em todo canto aqui. Já tomar um refrigerantezinho, né? É, se Deus quiser. Aí dá certo. Vai, né, Marcelo? E aí, pessoal, o que vocês acharam do bolo aí, ó? Bonito, né? Show de bolo. Felicidade grande que ela vai sentir já, já. Ela passou ontem o dia todo falando desse bolo. Pai, o Arthur, pai, não vai trazer meu bolo não. Meu filho, quem sabe é o Deus, meu filho. Eu acho que ele é aí. É eu dizendo, né? É. Vou ajeitar aqui, né? É. Chega aqui. E agora, meus amigos, eu vou mostrar para vocês aqui de perto, ó. Vou entregar aqui uma série de estes pães, ó. Pães hot dog, né? Hot dog em português é cachorro quente, né? É, sim. Pães hot dog, cachorro quente. Então já dá para ter a noção do que é, né? Que vai ter também na comemoração aí da Mariana, né? Filma aqui de perto. Sanduíche, né? Que vamos fazer. É. Chega aqui, ó. Para vocês estarem vendo aí. Agora para eu abrir isso aqui, meu amigo. É. Que é umas salsichas, né? Hum. Preparada, né? É muito quente, ó. Com o molho, ó. Toda preparada. Só no ponto aí de partir o pão. Vai dar certo. Vai dar certo, né? E está uma maravilha. Eu destampei aqui o cheiro, ó. Deu para sentir até o gosto. E aqui, pessoal, tem, ó. Aqui as batatas palhas, né? E guardanapos e copos descartáveis, né? É para a gente estar tomando aí um refrigerante, né? Já, já. Vou pegar aqui o refrigerante. E tem outra coisa maravilhosa também que eu vou pegar aqui agora. E agora, né? Eu vou pegar aqui os refrigerantes. Para a gente estar finalizando as coisas aqui que estão aqui. Os preparativos. Não, cara. É. Aqui, Marcelo, ó. Aí tem dois refrigerantes de uva e aqui tem dois de laranja, né? Aí estão com duas sacolas para reforçar para não cair, né? Não é doido, tá muito de boa. E aqui dentro, ó. Não é o último item, ó. Pam, 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 pam. Tchan, 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 tchan. Os brigadeiros, ó. É. Maravilhosos, deliciosos brigadeiros, né? E agora eu vou fechar o carro. E show de bola, pessoal. Vou fazer um corte aqui no vídeo para não ficar tão longo. Já aproveita para deixar o like. Se não é inscrito aqui, se inscreva no canal para não dar aquela força, deixar a gente forte. E vamos que vamos. E aí, Marcílio, a roupinha da sua filha. Tá bonito, mas linda. Tá passando uma princesinha ela. E aí, Mariano, você gostou? Gostou, neném. Fala para ele do bolo que você ontem estava dizendo lá ontem aqui à noite. Foi o que tu disse? Papai, o Arthur nem veio deixar o bolo. Não foi, pai? Não falou? Não foi? Agradece a ele e as pessoas agradecem. Agradece. E Arthur, obrigado, Arthur. Diz, fala. Tá com vergonha? Tá ali o seu bolinho, ó. Olha, Mariano. Olha aqui, ó. Agradeço o pessoal que mandaram para você. Agradeço. Diz, obrigado. Obrigado. Olha aqui, ó. Acho que está o bolinho. Ó, seu bolinho, ó. Vem para perto aqui, vem. Olha o bolinho. Vem olhar de perto, ó. Seu bolo. E aí, é? Seu bolo é lindo? Bonitinho o bolo. Gostou do bolo? Era o sonho dela, né, Marcílio? É. Sonho que está realizado, né, agora? Desde ontem, cara, que ela fala direto. Pai, pai, não consigo arrumar não, pai, o bolo. Meu filho arrumei não, meu filho. Mas o Arthur, acho que vem mais tarde, meu filho, para... A única esperança é o Arthur vir, né? Eu dizendo, né? Aí ela, pai, até ontem, já tarde da noite, ela dizendo, pai, o Arthur não veio, pai. Ah, mas ele vai vir, meu filho, ele vai vir. Aí ela, tá certo, pai. Se o Arthur vir, pai, nós vamos comer o bolo. Vamos, mas eu perguntei ela se ela me dava o bolo nela. Aí comecei só eu, a mamãe e o papai. Falando sobre o bolo, né? É. Mas, graças a Deus, tá dando certo, né, Marc? Uma brincadeirazinha aqui. Eu não pude falar, eu não pude não, é porque eu não tô podendo, né? Tô sem trabalho. E a minha vida financeira tá de água pra pior, né? Mas a gente vai vivendo, né? Só tem a agradecer, né, macho? É realizar o sonho dela, do bolo, né? Tudo que ela mais queria era uma brincadeira pra ela, né? E por que não fazer, né? Exatamente. Agora, fazer que nem o pai. Ninguém é melhor do que ninguém. Eu acho que ela tem direito, tanto quanto os outros têm também, né? Mas, vamos em frente. Vamos em frente, né? É. Pessoal, a gente vai terminar aqui de organizar aqui, ó. Entrei. Né? E aí a gente retorna o vídeo aí, né, Marcelio? É. Pra não ficar tão longo, a gente vai ajeitar aqui os cachorros quentes, né? Agora. Vamos meter a mão na brasa. É. E pronto, né, Marcelio? Deu tudo certo, né? Graças a Deus. Rapaz, já estamos no ponto, né? E aí, vamos mostrar pros amigos aí como é que ficou aqui a decoração. Vamos. É, a alimentação, digamos assim, né? Os lanches aqui, ó. E aí, Marcelio, como é que os cachorros quentes? Rapaz, aqui teve a ajuda da mulher do colega, né? Teve a sua participação, a minha, da mulher. A gente não é festona, é só brincadeira pra comemorar os quatro anos dela, né? É. Agora faço que nem o... Ficou faltando a vela, mas a vela não quer dizer nada. O que quer dizer é o parabéns, né? Exatamente. E a comemoração dos quatro anos dela. Foi o que eu lhe disse, né? Que eu tinha esquecido de trazer, né? Exato. Mas... Fazer que nem o outro, fez tirar a dúvida dela, que desde ontem ela falava, falava, falava. E chegou, né, o momento dela. E a gente só tá agradecendo pela brincadeira, né? Que pra muitos não é nada, mas pra nós aqui no momento é muita coisa, né? É algo que vai ficar registrado, vai ter vídeos. Quando ela estiver grande, ela for ver o vídeo, hein? Uma alegria, né? Isso aqui é pra ela mesmo, né, mano? É. E vamos tocar a bola pra frente. Se é pra fazer a festinha, vamos fazer a festa. Exatamente. É. Meus amigos, no vídeo que a gente for cantar os parabéns, né? A gente vai tá prestando conta, né? Aqui do que foi gasto, né? As doações. Só que agora eu vou falar quem foi que fez a doação. Daniele, né? E seu esposo André. Tá? Daniele e seu esposo André, né? De São Pedro da aldeia, no Rio de Janeiro, né? Esse casal, né? Maravilhoso. Essas pessoas maravilhosas mandaram o valor de duzentos e vinte reais, né? Pra tá comprando aqui todo o preparativo aqui, né? A sandália aqui da neném. E o vestido foi uma doação específica da nossa grande amiga Lu Barreto, né? Uma pessoa maravilhosa também, né? Uma pessoa que sempre vem ajudando aí no canal, né? Uma pessoa que ajudou você, inclusive aquela doação de quinhentos reais, teve uma de trezentos e a de duzentos. A de duzentos foi ela que lhe ajudou, né? Então, sempre vem lhe ajudando, né? E aí, Marcília e Josélia, o que é que vocês dizem aí pra Daniele e seu esposo André e pra nossa grande amiga Lu Barreto aí, que sempre vem ajudando aí vocês e dando essa força. E a Lu Barreto que mandou o vestidinho dela, né? E o restante aqui das coisas foi a nossa grande amiga Daniele e seu esposo. O que é que vocês dizem aí? Só pra gente tá afinalizando aqui no vídeo. Fala aí. Fui muito obrigado, né, que ela tem mandado realizar o sonho da Mariana com a Mariana. Dizer que queria um bolo, né? E agradecer o que ela fez pela minha filha. Os pessoal fizeram por ela, né? A todos. Quantas graças a Deus. E aí, Marcília? Rapaz, eu só quero agradecer as pessoas que ajudaram, né? Fazer essa brincadeira que pra muitos é pouco, né? Mas como eu acabei de dizer há um tempo atrás, mas pra nós aqui é muito. E pra ela, melhor ainda, que até ontem ela passou a noite todinha, pai. Dizer bem melhor, passou a noite todinha falando. Pai, meu bolo, pai. Rapaz, meu filho. Rapaz, não arrumou, não. Eu tinha que pedir uma armadinha dela, mas a armadinha não deu, né? Tá entendendo? Mas todo mundo tem sua recompensa, né? A recompensa dela foi vocês que ajudaram, né? Fazer essa linda brincadeira que não é pra qualquer um, né? Não é pra qualquer um. E no momento, as coisas estão difíceis. Não tem como eu nem ela, como se acusar. Como eu acabei de dizer pro Arthur. A gente tinha programado pra fazer no final do mês. Mas ela tava querendo era pra logo, né? Ela não tava aguentando esperar até o final do mês. Mas muito obrigado, eu só tenho a agradecer. Muita felicidade pra vocês. E é isso aí, meus amigos. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. E a gente vai fazer um vídeo aqui, né? O outro vídeo é mais curto. Só mesmo cantando os parabéns. E prestando conta aí, né? Sobre o que foi gasto aqui. Mostrando os comprovantes, né? E não posso demorar muito. Até porque o molho do cachorro quente tava quente. Aí se for enrolar demais, vai esfriar, né? É esfriar. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau pra câmera aí, Marcinho. Tchau, Mariana. Tchau, Mariana. Dá tchau, né? Tá encabulado, né? É.